Quero saber de toda a realidade Se você ama outro rapaz, na verdade Não pense que eu já não notei a diferença Com quem você diz, meu amor Há muito tempo eu já venho notando Sua frieza quando está me deixando Não faça assim, meu bem, eu já estou Tão aguado Não há motivo pra me torturar assim Não me confundo em saber que você nem sequer se lembrou Mas horas tristes e belas Que juntos passamos e que hoje acabou Não é preciso se fingir Como ouvir Eu já espero a hora da despedida Não ligue se eu chorar é que eu estou apaixonado E muito triste em me separar de ti Não ligue se eu chorar é que eu estou Apaixonado E muito triste E muito triste E muito triste E muito triste em me separar de ti E muito triste E muito triste E muito triste E muito triste, e muito triste, e muito triste me separar de ti. O meu coração pulsou, do dia em que eu te vi, eu te amo, eu te adoro, meu amor. Depois do que fez morreu, porque para mim sorriu, quem eu amo, quem eu adoro, meu amor. Tu és o meu bem e querer, razão desse teu viver, sem amor minha vida vai sempre te vaciar. Se um dia eu te perder, não sei o que vou fazer, eu te amo, eu te adoro, meu amor. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. Tudo é o meu bem e querer, razão desse teu viver, sem amor minha vida vai sempre te vaciar. Vai sempre te vaciar. Se um dia eu te perder, não sei o que vou fazer, eu te amo, eu te adoro, meu amor. Eu te amo, meu amor. Eu te adoro, meu amor. Eu te adoro. Se você pensar, o que vai fazer de mim, o que faz com todo mundo que te ama, acho bom saber que pra ficar comigo vai ter que mudar. Daqui pra frente, tudo vai ser diferente, você tem que aprender a ser gente. Seu orgulho não vale nada, nada. Seu orgulho não vale nada, nada. Você tem a vida inteira pra viver, e saber o que é bom e o que é ruim, é melhor pensar depressa e escolher antes do fim. Você não sabe, você não sabe. E nunca procurou saber, e nunca procurou saber, que quando a gente ama pra valer, bom beijo é ser feliz demais, nada, nada. Se você pensar, o que vai fazer de mim, o que faz com todo mundo que te ama, acho bom saber que pra ficar comigo vai ter que mudar. Se você pensar, o que vai fazer de mim, o que vai fazer de mim, o que vai fazer de mim. E mais nada, nada você não sabe E nunca procurou saber Que quando a gente ama pra valer Com vez pra ser feliz e mais nada Nada você não sabe E nunca procurou saber Que quando a gente ama pra valer Com vez pra ser feliz e mais nada Nada Chama um pouco mais a sua ausência E a saudade de você, meu bem O que sinto é tão estranho E eu não sei como explicar Não sei o que fazer Já não suporto mais De ficar comigo Melhor correr Só você que eu bem me fez Humilde confessar assim O meu imenso amor Já não suporto mais Viver tão triste assim Sabendo que você Talvez nem pense em mim Só você que eu bem me fiz Humilde confessar assim O meu imenso amor 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 É que eu não posso mais É que eu não posso mais viver Tão longe dela Na solidão distante Eu olho das janelas A lua triste E começo a pensar Que como um jardineiro Cuida de uma flor Com mais carinho Eu cuidei do nosso amor Ficou uma noite fria Espera um lindo dia Eu esperei você pra mim Mas hoje não se acabou O meu imenso amor E como um jardineiro Cuida de uma flor Com mais carinho Eu cuidei do nosso amor Ficou uma noite fria Espera um lindo dia Eu esperei você pra mim Mas hoje não se acabou E como um jardineiro Cuida de uma flor Com mais carinho Com mais carinho Com mais carinho Eu cuidei do nosso amor E como um jardineiro E como uma noite fria Me espera um lindo dia Eu esperei você pra mim, mas hoje Eu esperei você pra mim 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 Eu esperei eu esperei você pra mim